Olá pessoal, vamos para mais um vlog de produção e em tempo real, lembrando que eu dou todas as informações de peso, medidas e valor de venda. Vou pesar aqui separadinho cada uma dessas cores, mostrar todos os materiais aqui utilizados, então gente, bora lá para o vídeo de hoje. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho e minha profissão, peço por favor que você se inscreva aqui abaixo, gente. Ative o sininho no modo todas, mas também deixem o like. Deixar o like é muito importante, porque só assim o YouTube vai entender que você gosta do meu tipo de conteúdo e sempre que eu postar um vídeo novo vai notificar a você e também vai a recomendar para muito mais pessoas. Isso ajuda muito ao crescimento do canal, certo? Sou muito grata a todos vocês. Gente, o vídeo de hoje é um vlog de produção da... Lembrando que eu deixo o link da peça que eu vou fazer tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. Também deixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo os links para o meu Instagram e para a minha página no Facebook. Então, caso você não conheça, eu peço que eu quero convidar vocês a irem conhecer, ver as minhas fotos. Tem fotos lá desde a primeira peça que eu fiz, quando eu comecei a fazer crochê para vender, tá? Então, tem pecinhas lá que esse ano vai completar quatro anos, tá? E, gente, hoje é dia 2 de junho de 2021. Tô começando esse vídeo, mas sim, tarde, por quê? Então, provavelmente eu vou fazer apenas uma peça para pôr vídeo aqui no canal e eu quero testar uma combinação de cores aí. Vamos ver se dá certo. Claro que essa combinação de cores não tem erro, porém, é um modelinho assim que eu fiz apenas duas vezes até hoje e eu quero intercalar de um jeito diferente as cores, tá? Só, gente, que eu estou começando, ó, peguei o outro celular aqui para vocês verem, olha. Agora é 10h22 do dia 2 de junho, tá? Porém, eu estava, sim, trabalhando desde as quatro e pouco da manhã, claro que a gente para, sai de casa. Vocês já assistiram o vídeo de ontem? Quem aí assistiu? Então, gente, o vídeo de ontem, quem acertar as cores que eu vou pôr no tapete que vai essas flores, eu vou falar o nome no vídeo que os tapetes estiverem prontos, tá? Podem ver aqui que já diminuiu, são 12 flores cor, é, flor caracol bicuda da professora Edilene Fittipaldi. É o vídeo anterior, para quem não viu, vai lá dar o seu palpite, que até na edição do vídeo dos tapetes ainda dá tempo de arriscar qual cor que eu vou utilizar aqui para essas flores. Já retirei aqui, gente, seis flores, porque eu estou produzindo desde ontem à tarde, eu comecei os tapetes. E agora, de manhã, eu dei uma parada para a gente fazer um outro modelinho aqui para postar no canal. Como eu disse, são seis tapetes iguais e eu não sou rápida no crochê, tá? Então, provavelmente, esse vídeo aqui vai vir com um pronto, mas depois eu vou fazer o parzinho. Então, gente, eu achei que ninguém iria acertar essa cor aqui que eu estou utilizando, porém, eu já vi lá nos comentários que algumas pessoas acertaram sim. Só, gente, que é um detalhe. Muita gente falou amarelo, bege, laranja, branco. Eu falei que esse daqui faz parte daquela mega encomenda. Outras pessoas colocaram branco, qual mais? Colocaram várias cores, tá? Aí, caso alguém vá falar rosa, então, especifique. Rosa bebê, rosa claro, rosa médio, rosa pink. Azul pode ser o royal, pode ser o bebê, pode ser o azul turquesa, tá? Então, tem comentários assim lá. Então, vocês especifiquem, mas já teve gente lá que acertou sim. E no vídeo dos tapetes eu vou ler, então, aqui quem acertou. Gente, vou lá produzir, tá? Pra ir um vídeo aqui pra vocês no dia de hoje. E vou pesar separado cada cor, tá? Lembrando que a videoaula desses squares aqui, com a união dos fios, eu vou deixar... Sem cortar o fio, né? Com a união dos squares, sem cortar o fio. Vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assim também como a videoaula da peça que eu vou fazer. Então, vou lá confeccionar e já volto. Voltando aqui, pessoal, já fiz a minha peça. Fiz realmente apenas uma. E, gente, eu comecei a conversar com vocês sobre as outras flores e esqueci de falar. Eu trabalhei aqui com a agulha número quatro, tá? Esse tom aqui, gente, era restinho. Foi feito lá na videoaula desses squares. Então, lá no link que eu vou deixar aqui abaixo, está a numeração dessas cores aqui. O que eu utilizei aqui foi o cru, era um resto que eu tinha, nem me lembro mais a marca. Então, é um cru número seis. E esse tom aqui, gente, em algumas marcas é um caramelo, é um bege mais escuro, ou marrom claro. Então, depende aí a marca. Também faz tempo que eu tenho ele. Esses cones de dois quilos aqui, gente, foram comprados antes até da pandemia, tá? O jogo, o jogo não, o jogo eu vou fazer ainda. O tapetinho que eu fiz, gente, com certeza é o campeão aqui, o queridinho das crocheteiras aqui do YouTube. Porém, ele é o meu terceiro que eu faço, gente. Eu fiz um, e aí o segundo que eu fiz, que foi aquele bege com vermelho, eu ainda não vendi porque eu não editei as fotos e não postei. Porque eu gostaria de ter pelo menos três pares do mesmo modelinho, tá? Que é o modelo Mari, da artesã Josi de Paula Crochê. Como sempre, eu aumentei, sim, um pouquinho dele, tá? Deixa eu ver aqui quanto que ele ficou pesando. Porém, pelo que eu estou vendo aqui, ele ainda está bem leve. Olha, gente, 341 gramas. Vou abrir ele aqui pra vocês verem que lindinho que ele ficou. Voltando aqui, pessoal, olha só que lindo que ele ficou. Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera, olha só. Nem pego o celular aqui inteiro. Tá bem lindo. Eu não arrematei ainda, ficou aqui os fiozinhos pra arrematar. Se vocês querem ver como que eu arremato os meus fios, eu vou deixar aqui, quando terminar o vídeo, aqui na tela, só pra vocês clicarem em cima. Então, tem algumas formas de arrematar os fios, tá? Então, esse daqui, assim que eu fizer o outro, eu vou arrematar ele. Olha só, gente, confesso, não era assim que eu ia fazer quando eu iniciei o vídeo. Eu ia fazer um tanto aqui no cru, um tanto, um pouco, um tanto aqui nesse, e depois eu ia fazer riscos intercalados. Porém, gente, eu gostei aqui do resultado. Eu vou medir ele aqui pra vocês, pra gente ver, ó, de uma pontinha aqui até na outra. Olha só, gente, ele ficou com 53 centímetros. E aqui, deixa eu puxar. Olha, 71 centímetros, tá? Pra quem conhece esse modelo, sabe que a Josi de Paula faz 10 carreiras, né? 10 carreiras entre o centro e essa parte aqui. No meu, eu acho que eu fiz 13, gente, ó. Fiz 5 aqui, depois mais 4 com esse caramelo, e mais 4 com o cru. O bico eu fiz, eu ia fazer igualzinho, mas não deu certo, gente. O que eu mudei do bico dela aqui, é que ela, eu fiz igualzinho. Porém, aqui, dentro desse V, ela coloca apenas dois pontos altos e com picô. Então, aqui no meu, ele deu um total de 5 pontos altos. Eu precisei colocar, porque o meu estava repuxando. Vou pegar o celular na mão aqui, pra mostrar um pouquinho mais de perto e falar o valor de venda. Olha, gente, que lindo que ele ficou. A cor aqui mais de perto. Quem gosta de ver os pontos, olha só, ele é dessa cor aqui. Olha que lindo essa cor. Esse daqui é o clássico, né, gente? Eu fiz ele à pronta entrega, tá? Como eu disse. Tem encomenda, sim, para fazer, mas são modelos repetidos e jogos demorados pra fazer, como é o caso daqueles 6 tapetes lá. Tem um jogo de cozinha também bem fechado pra fazer. Tem um outro também de outra encomenda que está atrasadinho já. Então, tem jogos de banheiro pra fazer. Então, são peças um pouco mais demoradas. Então, eu vou intercalando trabalhinhos assim à pronta entrega, pra o canal não ficar sem vídeo e pra gente ter conteúdo e peças diferentes, né? Diferentes do que eu sou acostumada a fazer, do que eu tenho no meu canal e nas minhas fotos lá no Facebook e no Instagram, tá? Valor de venda, gente, pra esse tapetinho aqui, eu vou vender ele a R$35,00 uma unidade ou a R$60,00 o parzinho. Olha só. Muito lindo, né? No vídeo de amanhã, gente, eu vou fazer alguns chaveirinhos pra dar de brinde, tá? Então, eu vou trazer chaveiros e vou fazer o outro tapetinho desse. E vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, alguns chaveirinhos assim, pra dar de brinde bem rapidinho. Então, vou trazer no vídeo de amanhã. E provavelmente, depois de amanhã, estará o resultado dos tapetes, pra gente ver qual que cor vai ser, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. E até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí